Cultura superior. A noção de cultura superior é uma concepção que classifica certas culturas como superiores a outras, baseadas em critérios como ciência, arte e moralidade, avanços tecnológicos e outros. Esta ideia é controversa e amplamente criticada por sugerir que algumas culturas são inferiores a outras. A teoria da cultura superior foi amplamente utilizada durante a época colonial, onde colonizadores se consideravam superiores aos povos colonizados. Isso justificava suas ações de dominação e exploração, alegando que estavam levando a esses povos à civilização. Além disso, a noção de cultura superior também foi usada para justificar a discriminação e o preconceito contra grupos étnicos ou culturais, alegando que eles eram inferiores e mereciam menos direitos e oportunidades. No entanto, a ideia de cultura superior é amplamente rejeitada hoje em dia, com muitos argumentando que não há tal coisa como uma cultura superior ou inferior, mas apenas diferentes. A diversidade cultural é vista como um bem valioso e riqueza para a humanidade. A verdadeira riqueza de uma cultura não pode ser medida pela ciência ou tecnologia, mas pelas tradições, crenças e valores que ela transmite de geração a geração. Cada cultura tem sua própria sabedoria e conhecimento que é único e valioso. Em vez de ver as culturas como superiores ou inferiores, é importante respeitar e valorizar a diversidade cultural e aprender com as diferenças, para que possamos construir uma sociedade mais tolerante, inclusiva e solidária.